Cadê? Olá, meu nome é Valéria Lima, sou esteticista, também sou professora na área de estética também, administradora, e por essa razão eu tenho buscado esse curso, tenho aberto a minha mente, meus horizontes, é um curso que eu indico para qualquer pessoa, não só para você se conhecer como pessoa, mas também como profissional, e para mim esse bom ferramenta é muito bom em todas as áreas, aqui eu tenho crescido muito, e é um curso que você não sai de mãos vazias, nem que seja uma frase, nem que seja uma palavra inteira, mas um conteúdo maravilhoso onde você vai aprender, vai discernir e direcionar a sua vida para aquilo que você quer, qual o objetivo que você quer, qual o seu sonho que você quer, e com certeza vai acontecer na sua vida, isso é um livro para família, pessoas, organizações, igreja, enfim, quem realmente desejar ter uma mudança de vida, conhece esse curso, eu indico.